Salve, salve nação, isso aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alex Saflai, trazendo aqui para você a provável escalação do Flamengo, jogão de bola Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, Maracanã, casa cheia horário do jogo às 16 horas, horário de Brasília, vou falar aqui os desfalques do Mengão, quem retorna e reforça o time do Flamengo para esse jogão contra o Fluminense, jogão de bola, então chega mais, espalha para geral, diz que você está aqui no canal Alex Saflai, você que está chegando agora, deixa seu like, se inscreva no canal e aperte aí o sininho das notificações, é isso aí nação, vamos lá, o Flamengo teve uma emocionante vitória aí contra o Bahia, 2x1, show de bola o Mengão, detonando aí, e líder do campeonato brasileiro, contra o Fluminense, o Flamengo tem algumas baixas, são esse, Cebolinha, que sofreu uma lesão no quadril direito, não joga, previsão de 5 a 15 dias para o retorno, o Flamengo ainda segue aí com 5 baixas por convocação, são elas, Pulgar, Arrascaeta, Dela Cruz, Varela e Vina, Flamengo desfalcado, mas mesmo assim, com todos esses desfalques, o Mengão vem jogando muito bem, Cebolinha, como eu acabei de falar, desfalca o Flamengo, e Bruno Henrique volta a ser titular no lugar do Cebolinha, Flamengo, então veja aqui a provável escalação do Flamengo, lembrando aqui que eu vou dizer para você aonde assistir ao vivo, esse jogo será no Maracanã, horário às 16 horas, Transmissão Rede Globo e Premier Canal fechado, então o Flamengo vem da seguinte forma para enfrentar o Fluminense, Fluminense é o mandante de campo, então Fluminense e Flamengo, Maracanã, casa cheia, a provável escalação do Flamengo é a seguinte, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, e Ayrton Lucas, Léo Ortiz ou Alan, Gerson e Lohan, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro, esse é o provável Flamengo que vai enfrentar o Fluminense, um time muito forte, o Mengão, apesar dos desfalques que o Flamengo vem sofrendo aí, então é isso aí nação, um vídeo muito curtinho, não esqueça aí de deixar o like que ajuda muito o canal, e você que está chegando agora, se inscreve, aperte aí o sininho das notificações para saber sempre das notícias do Mengão, aqui no canal Alex Saflá, então um abraço a todos, estou indo nessa, fui!